Fala, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui quem vos fala é o professor Geraldo Fernandes, está aí na telinha o meu Instagram, para que você siga lá e me acompanhe. Também está aqui na telinha o QR Code, chamando a atenção de vocês, QR Code, escaneie, acompanhe lá nossas redes sociais para que você possa ficar por dentro de tudo que nós discutimos nos bastidores. Bom, estou gravando então uma playlist aqui para que você que nunca trabalhou com Arduino, dê o seu pontapé inicial, tá certo? Antes de iniciarmos nossa aula, eu peço aí encarecidamente que você considere tocar o joinha, está aí na tela, dê o seu joinha no vídeo, isso fortalece demais o canal. Também se inscreva, se inscreva aqui no canal, faça o canal crescer, para que você possa ficar forte, né? Trazer cada vez mais conteúdos como este e também toque o sininho para que você receba notificações de toda vez que eu lançar uma aula aqui no canal. Então, o objetivo dessa aula, o que é, querido aluno? É ensiná-lo a dar sequência na aula anterior. Então, se você não assistiu a aula anterior, está aqui no cardzinho aqui em cima, vou deixar em algum lugarzinho aí para que você acesse. nós instalamos a IDE, que é a interface de desenvolvimento do Arduino, e agora é hora de entender ela. Como é que eu vou carregar um programa para o meu Arduino? Então, o que nós vamos utilizar hoje de material? Então, bora aqui para a tela. Estamos lá, ó. Você vai precisar, então, de uma plaquinha Arduino. No caso, eu estou usando o Arduino Uno. E você vai precisar de um cabinho para trabalhar aqui a comunicação serial. Esse cabinho, ele tem a USB para a conexão com a sua porta do computador e com a porta de comunicação serial com Arduino, a do tipo C. Então, está lá, ó. Então, como é que nós vamos trabalhar isso? Nós vamos criar um código em C++ lá nessa interface de desenvolvimento do Arduino e vamos colocar aqui nesse chip através da comunicação serial. Perfeito? Então, que código é esse? Bom, tela aqui do microscópio. Esse código é o que nós vamos trabalhar aqui, então, esse LED incorporado na placa. Então, nesse momento, eu estou considerando que você tem apenas o seu Arduino para você iniciar seus estudos. Ainda não tenha chegado aí os seus componentes, seus módulos, shields e tudo mais. Então, nós vamos, primeiramente, estartar aqui o programa usando o próprio LED incorporado do Arduino. E esse LED incorporado, ele está ligado na porta digital 13, tá? Bom, bora então para a tela programar. Vamos lá. Na última aula, nós instalamos essas duas interfaces. Então, essa aula aqui é a de número 4 dessa playlist, tá? Então, vamos fazer o upload de um programa. E nós vamos escrever esse programa dando dois cliques na interface. Eu vou estar utilizando aqui a mais antiguinha, que é a 1.8, onde nós vamos, então, desenvolver do zero, tá? Ele carrega aqui uma sketch, que é o projeto novo. Vou deixar ele aqui um pouquinho maior. Vou fazer o seguinte. Eu vou deletar aqui esses comentários, que estão em inglês. Não precisamos dele. E nós vamos iniciar, então, aqui no void setup. O que é o setup? É quando o Arduino, ele inicializa pela primeira vez. Ele só executa isso uma única vez. Então, nós vamos dizer aqui para o Arduino, que nós vamos trabalhar um LED do tipo saída, tá? Então, a função é pin, tudo minúsculo aqui, pinmode. Então, essa é a instrução, certo? E esse pinmode, nós precisamos, então, dizer o seguinte. Aqui, passar dois parâmetros. Que parâmetros são esses? Eu preciso dizer o quê? Vírgula. Então, vou separar aqui a vírgula. Não vou atualizar bibliotecas agora, então, cancelo aqui. Vou dar um espacinho e o tipo. Então, é uma saída ou uma entrada? Então, esses dois parâmetros eu preciso pôr. Então, o quê? É o LED incorporado. E aqui, tudo maiúsculo. Vou dizer LED, underline, o quê? Bill Twin. Bill Twin. Bill Twin. Acho que é isso que fala, tá? Esse LED Bill Twin, ele é do tipo saída. Então, eu escrevo aqui Output. Então, eu estou dizendo que o modo do pino em que o Arduino vai estartar aqui o trabalho. Ele é o LED incorporado à placa e ele é do tipo saída. Isso ele vai executar apenas uma única vez. Nós vamos, então, aqui para o Void Setup. Opa, perdão. Void Loop. Porque o Void Loop é um loop de repetição. Ou seja, a partir do momento que ele saiu dessa chaves aqui, ele vai ler essa função loop e ele vai vir até essa chave. E aí, ele repete a partir da linha 5 aqui. E fica fazendo esse bloco de função enquanto houver energia elétrica no LED, no Arduino. Tá bom? Então, o que nós precisamos fazer aqui? Eu vou trabalhar a porta digital e eu preciso escrever nela. Então, digital write. O que eu vou escrever nela? Perceba que eu sempre abro e fecho parâmetros. Aqui é os parênteses. E encerro aqui o C++ com ponto e vírgula. Toda a instrução no C++ nós fechamos com ponto e vírgula para que ele entenda que precisa ir para a próxima linha. Então, quando ele terminar a linha 6 ele vai entender que a linha 6 terminou porque tem um ponto e vírgula e aí ele passa para a linha de baixo que é a linha 7. Bom, aqui no digital write nós vamos passar dois parâmetros também dessa função. O primeiro parâmetro é o quê? Então, o que nós vamos trabalhar aí? E além disso, o estado dela. Então, esses dois parâmetros eu preciso ter. O que seria o quê? O quê? Esse mesmo LED built-in. Então, eu só vou copiá-lo para cá. Então, esse LED built-in qual é o estado dele? Eu sei que ele é uma saída. Então, nesse momento ele é high. Só que é tudo maiúsculo. High. Poderia ser também o número 1. Por que o número 1? Porque ele é ligado. Então, 0 desligado, 1 ligado. Perfeito? Bom, quanto tempo ele vai ficar ligado? Ele vai ficar ligado através de um delay. Abro, fecho, parênteses, ponto e vírgula. E aqui o delay, ele trabalha em microsegundos. Então, é 1000 para 1 segundo. Então, eu vou deixar ele ligado por 1 segundo. Continuando, nós vamos precisar fazer o quê aqui? É digital write. Então, nós vamos escrever novamente nessa porta. Nós vamos escrever aqui que o LED built-in, agora ele está no estado baixo, que poderia ser o zero também. Então, ele está desligado. E ele estará desligado, aí vamos aproveitar essa linha aqui, 7, vou copiá-la por 1 segundo. Então, eu estou dizendo para o meu código que ele vai pegar aqui na porta digital, vai escrever a condição de ligar o LED incorporado. Vai esperar 1 segundo, vai pegar novamente a porta digital aqui, vai escrever nesse LED incorporado, desligado e vai esperar por 1 segundo. Acabando essa instrução, ele vai encontrar a linha 10, o fechamento de chaves. E ele vai retornar aqui para o void loop e começa tudo de novo até ele chegar onde? Na linha 10 novamente. Então, esse daqui, pessoal, é o programinha simples, é um programinha de batismo e é o famoso blink. Onde é que você encontra esse exemplo? Em arquivos, exemplos, básico, blink. É a mesma coisa. Está certo? Então, você pode vir diretamente aqui, com exceção que ele vai trazer um monte de escritos e comentários em inglês para que você entenda o que é esse blink aí. Então, bora fazer isso funcionar lá na plaquinha do Arduino. Como é que a gente faz isso daí, então? Vamos aqui para a tela. Vou pegar aqui, então, essa partezinha aqui. Vou conectar no Arduino. Prontinho. Conectado. E agora, essa parte aqui, você vai conectar lá na sua porta USB. E o programa deve fazer um plim, plim, plim. Ó, conectou. Como é que eu sei que ele está conectado? Porque eu tenho aqui alguns LEDs que ficam acesos. Por exemplo, esse LED aqui incorporado, ele está aceso o tempo todo. E eu tenho aqui o LED verdinho dizendo que ele está ON, está energizado. Então, eu sei que está vindo corrente elétrica. Então, vou diminuir um pouquinho aqui. Perfeito. E agora, eu quero que você observe o seguinte. Nós vamos fazer a comunicação serial e esse Rx e Tx, ele é responsável por trazer a comunicação e trazer todo o código aqui para o chip. E ele fica aqui, na porta 0 e 1, também interligado com esse chipzinho aqui. Tá certo? Então, bora lá. Vamos aqui para a tela do computador, novamente. E o que você precisa fazer aqui? Você precisa ver, primeiramente, em verificar se todo o seu código está correto. Ele vai pedir para que você salve esse código. Eu vou salvar aqui como aula de upload. e vou salvar com esse nome aqui. Então, ele está fazendo o salvamento e ao mesmo tempo criando a sketch. Prontinho, compilação terminada. Então, ele verificou aqui que não houve falhas. Então, nós vamos em ferramentas, vou em placa, Arduino AVR, vou escolher o Arduino Uno. Você escolhe o Arduino em que você está trabalhando. Vou vir em porta e vou escolher a porta em que comuniquei com o Arduino. feito isso, pessoal, você pode clicar aqui nessa seta carregar e ele vai fazer o carregamento aqui para o Arduino. Vamos verificar, então, aqui na tela e você vai observar que quando ele estiver carregando, ele vai começar a piscar os LEDs de RX, TX dizendo que o código está sendo carregado. e aqui nós temos o nosso blink, olha. Então, um segundo LED ligado, um segundo LED desligado e repetindo o código enquanto houver energia elétrica no Arduino. Perfeito! Tranquilo! De boinha, não é? Então, os passos são simples. Vou dar como encerrada essa aula. Vamos aqui para a tela de encerramento, então, como é de praxe, porque aqui no canto eu vou deixar a continuação das aulas para que você continue estudando essa playlist e avançando no seu conhecimento e fico muito grato que você tenha chego até aqui. Espero encarecidamente que você tenha tocado o joinha e se inscrito nesse canal. Tá certo? Te vejo na próxima videoaula, então, fique com Deus! Tchau! Tchau! Obrigado.